Luz da vida Eu vejo a vida renovada todo dia Pelo mundo quero viajar Ver a lua do jardim de Alá De mãos dadas com o Mustafa De Luanda até Baguidá Luz da vida, minha poesia Minha paixão e o meu sonho de alegria Quero tudo, não quero utopia Eu vejo a vida renovada todo dia Com pandeiro, banjo, bandolim Cavaquinho, surdo e tamborim Quero a dança do véu de Citi Com aquele cheiro de jasmin Mas comigo quero te levar Por onde for ou em qualquer lugar que eu vá De Atalim até Madagascar De encontrar, te abraçar e te amar Música Luz da vida, minha poesia Minha paixão e o meu sonho de alegria Quero tudo, não quero utopia Eu vejo a vida renovada todo dia Pelo mundo quero viajar Ver a lua do jardim de Alá De mãos dadas com o Mustafa De Luanda até Baguidá Mas comigo quero te levar Por onde for ou em qualquer lugar que eu vá De Atalim até Madagascar De encontrar, te abraçar e te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém.